Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Carton e venho trazendo para vocês hoje mais um vídeo de Farquay 3. Hoje nós vamos seguir com nossos vídeos da Quest Caminho do Caçador, vamos encontrar a Pantera Negra que serve para fazer o último kit de seringas. Vou mostrar aqui para vocês, kit de seringas, este daqui, carregue 12 seringas, é esse mesmo, precisa do couro da Pantera Negra, ingrediente encontrado na tarefa do Caminho do Caçador, que fica nessa localização aqui, aqui ó, tarefa Caminho do Caçador, esse é o local, fica próximo da mansão do Dr. Enhart, a gente está aqui, eu vou pegar um jet ski, pra ir, quem não quiser acompanhar todo o caminho aqui, pode clicar aí à esquerda do vídeo, que já vai pular direto lá pra, pra área do, da, da Quest. Deixa eu ver certinho aqui pra onde eu tenho que ir, tem que pegar a minha direita, beleza, tá lá, vambora. Lembrando que essa missão, elas tem que ser feita com um certo, uma certa arma, eu não sei qual que é a arma que vai pedir, porém, não necessariamente com a arma que ele oferecer está na, ali na missão. Oh my god, o que que houve aqui? Travou tudo. Ih, meu Deus, bom, voltamos, não sei o que que houve, meu PC travou, beleza, parece que já tem alguém me vendo, ali tem uns caras, foda-se, inteligência artificial, nota 10 né, os caras, passei do lado deles, não me deram nenhum tiro, são todos amigos, isso que tá no difícil, tá no modo mais difícil. Vamos ver então, tem que chegar ali, tá ali a Quest, como eu vinha falando, antes de travar né, é, vai, eles vão dizer uma, deixa eu pegar aqui, aqui ó, beleza. Ó, caminho do caçador, vamos lá então, uma rara pantera negra matou um caçador local, faço o abate usando um arco, puta que pariu de novo, fornecido no local indicado, beleza, eu já tenho um arco, eu vou chegar até o local onde ele vai pedir, olha ali caralho, tem um orador ali que vai morrer, cadê ele? Cadê o cara? Pô, o cara é fera meu, como é que ele matou ela? Pô, não é não, não é essa não, ali tá ela, fica tranquilo aí meu, já matei, pode vazar. Ó, pantera, o que é isso, um leopardo? Leopardo, isso é um tiger, não, outro leopardo pintado, legal. Bom galera, vamos continuar aqui, chega de encher o saco aqui fazendo essas coisinhas, eu já tenho um arco, vamos em direção ao local da, onde a gente vai encontrar ela, é aqui embaixo. Dá pra ir dar pé ali, sem muita demora. Como eu já tenho um arco, eu vou chegar ali e vou, e já vou usar o meu mesmo. Como eu vinha falando, cada tipo dessas missões, eles oferecem um tipo de arma, mas não necessariamente tem que usar aquela que eles oferecem. Você pode usar um tipo de arma que é do mesmo estilo, podemos dizer, se eles oferecem uma shotgun, você pode usar qualquer tipo de shotgun que você tiver. Uma arma de precisão, qualquer sniper serve. Ó, aqui eu já estou com um arco, então beleza. Ele já me atualizou aqui, ali embaixo. Agora eu vou, deixa eu dar uma olhada aqui de longe, ver se eu encontro alguma coisa. Será que é aquela bichana ali? Aí, facinho, facinho, deixa eu encontrar. Pode ver aqui no minimapa que tem a área, fica mostrando. Ih, mas tem um monte, tem um monte de pantera aqui, cara. Tem um outro leopardo ali. Tomar cuidado pra eles não me verem, mas eu um com um arco fica foda. Eu não vou usar nenhum tipo de seringa, eu não gosto de usar, porque o carinha fica dopado com super poderes, corre milhões, não toma dano, dá uma flechada e mata. Eu acho isso meio fora do comum, então eu não gosto de usar o polo. Eu gosto de ser o mais simples assim possível nos jogos. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou atacar normal aqui. Ai, caralho. Ih, pra cá tinha um outro. Ih, já me viu, fodeu, fodeu negão. Fodeu, esmaralho. Ih, dois. Soca, soca, soca ela, soca ela. Conhecei, conhecei, sai daqui, sai. Caramba. Seringa. Dopa, dopa. Aí, vaca. Ah não, toma uma pantera. Pó. Ué, ela não vai vir até aqui não? Pô, vai ficar muito fácil assim, cara. Aí ó, pra quem estiver jogando já sabe, só suba numa pedra que ela não vai conseguir. Pantera negra. Beleza, galera. Aí ó, facinho, facinho. Opa, tem um lá atrás. Tem outro aqui. Outro vazou. Vamos ver o rugido aqui. Eu pensei que tava aqui. Aí, facinho, facinho. Pantera. Ih, tá ali, mano. Ah não. Como é que não me pegou? Ah, agora é só aquela, só aquela. Só. Agora já que eu não preciso disso. Vem, vem. 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 Ei, tô queimando, tô queimando. Ó, tô queimando, caralho. Caramba. Ih, pegou fogo em tudo. É, destruidor, caralho. Olha, espalha geral, hein. Esse bagulho é doido, mano. Ih, destruidor de ilha. Pode desmatar tudo mesmo, não dá nada. Que sacanagem. Bom, galera, eu peguei o item ali. Deixa eu dar um ask aqui pra mostrar pra vocês. Criação, completei a quest. Foi bem fácil. Pensei que ia ser mais difícil. Então, vou mostrar. Não. Criação mesmo aqui. É, kit de seringas. Kit de seringa estendido. Carregue 12 seringas. Precisa de um couro da Pantera Negra, que eu matei ali. Pensei que ia ser muito mais difícil, mas foi tranquilo. Pelo menos você sabe um local agora. Criar. Beleza. Mas, último, todos os kits completos. No vídeo passado eu mostrei como fazer a mochila, né. Foi a mochila que eu mostrei, a mochila de spoiler. No próximo vídeo eu pretendo mostrar a carteira. A carteira precisa de um chifre. Assim que chegar na quest ali eu mostro pra vocês. Tem mais outros aqui que eu quero mostrar, como é que se completa. Esse aqui eu já posso até fazer aqui no... Pescoço amarelo. O Cougar lá, tranquilo. Fácil de matar também. Foi numa quest bem simples. Então, galera. É isso aí. Próximo vídeo eu vou tentar destruir um pouco menos. Olha aqui, tá pegando fogo até nessa árvore aqui, meu. Bueno, eu vou sair daqui porque se chegar alguém aqui vão querer me matar. Porque eu estou destruindo uma ilha, mas é isso aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.